O Parque de Fографos A Mãe Parte de Lá a Ação Mãe Parte 1 A 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 Mãe Parte 2 Gostou. O Senhor está acontece. Um ano de, a gente traz o research, o resultado de uma investigação mostra que de 80 milêndios que não há testes promover com a vacuna no supermercado, está em suficientes damas e não tem nenhum test com o resultado de efeito negativo para nós. Oh papi, papi não é inteligente da pandemia aqui. Antimente Klein, o Instituto Americano CDC acaba de publicar uma pista de promover 22 milhões com a vacuna, e não tem nenhum problema para o grupo de NMOE. Ok, e o que é que você quer dizer? Você sabe hoje? Achei o Jerry estava avisando que ele atende com o papo dren da Colômbia com o mestre de vacuna. E o homem aqui manda-me dar a mira da ame com o meu irmão com a vacuna, só para ir com vacância. A ver o Jerry está me detrapo nandinho. Passo Colômbia não te exigui nada. Gostou, vai colômbico bobrona? A ver o que a gente sabe na espanhol. Soñar não cuesta nada papi. Criando, refintando, vivando. Criando, ouvindo. Que bom, professor? Mas não entendo, professor. Mas com o que é que a gente vai? Mas com a gente tem uma malícia que vai afetar o país rico e a gente vai mais com o país pobre. Eu quero chegar aqui para desenvolver a vacuna o mais liado possível, para que o normal seria possível. Ok, mas eu só pego, não é? Não, a vacuna passa todos os processos necessários para garantir o que vai. que é no momento que nós recebemos essa receita. Pois dá-lhe numa. Dá-lhe numa. Cáqui, cáqui, me dá dá-lhe essa. Criando, refintando, vivando. O uso de vacuna não é obrigatório, mas eu tenho a responsabilidade de me informar e tomar a vacuna para a própria proteção. O motivo principal está no momento em que eu tomo a vacuna, vou não poder vir a malo. Se eu ficar sem tomar, é a chance de vir a malo estar um pouco mais alto e não se atender com essa renda não é uma complicação muito grave. A banda de Cáqui tem um efeito secundário que fica tendo até seis lunas depois que eu vou infectar. Adicionalmente, um outro aspecto importante está com dor de tomar a vacuna ou está baixa o risco de infectar outra renda. Perceita importante para nós ter mais tanta renda possível para proteger da nossa comunidade. Growth, a da nossa família. As pessoas quando estão com evitar a vacuna. Porque a saúde não tem prefeito pra vacuna, vai ser muito obrigado. Tipo, a saúde não tem o privilégio de poder se vacinar. Que é a saúde, não tem o privilégio de vacuna para mim. Companhe. Ouça, as pessoas que estão com a vacuna. Criando, refentando, vivando. 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 Vivando. Criando, refentando. Reusável. Criando, refentando. 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 Salto 14 Panama��는 falso. ajajajaja. They pass through the border. We just been fishing in with a couple of women. Leadership, çekaar. They dava to me while one does it, so we stay focused, so we A CIDADE NO BRASIL 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 entre 1.000 e 1.500 pessoas por dia. Nós estamos esperando e nos estamos trazendo, premirando também para subir a capacidade aqui na sua devida tempo nos informar o povo de Esaqui, se está necessário. Mas ora também é pergunta diante, que é isso que significa para gente que já tem sido acabado na nossa localização atual, que está existente na CEOS. De maneira de conhecer, nós temos a localização na CEOS Poli e também na CEOS Ana Pavilhão, a Fáquart Ana Paf. A turma que a gente tem que visitar na Poli entrante já sabro, vão convidar para ir a vacuna, numa emprego, na Sambil Shopping Mall. E a turma que a gente tem que visitar na Ana Paf é transferir para a localização Poli. Um dia mais, a turma que a gente tem que visitar para vacuna entrante 3 de Aprel já sabro próximo, na Poli, que a gente tem que visitar na Sambil e estão na Ana Pavilhão, Ana Paf, que a gente tem que transferir para a localização Poli. turma é só na, coitinho, cita-te, em inglês, zoe-zou, tá ouro invitar para ter na mesa, na e-a-sparac, se há dado caso, não por presentar, ou não tem que cancelar, nossa pedida não cancelar, é cita aqui, ou trago um cita de novo, através de, ponto não de contato, ou seja, é o website, ou também, número 9345. nossa queda, toda a corda, toda a turma, para não estar presente, para não cita, e, já, tomo contato, eu arei, debidamente, com o ponto não de contato, me amas, para assine, assegurar, com essa equipagem, debidamente, cancelar, ou ajustar. Também, eu quero pedir, para a turma, para a turma, que, já, tira, para a caba, para não ter presente, por 15 minutos, para o horário, para o estipular. Outro ponto de atenção, também, com o que, três, de lante, para o trabalho, que, que, seja, a parte logística, que, seja, que, seja, não tem cita, não, por chega, sem mais, para vacuna. Nesta, stress é parte aqui, traga o cita, e, agora, para receber vacuna. Para o piano de vacuna, não tem suficiente vacuna. Anteriormente, de maneira, senhora Jesus Leito, a indicar, nós recebi, um zandinho mais, já, a razão último, Deus tem vacuna suficiente, para a turma, receber uma vacuna, mas, nós, vamos fazer ele, de uma forma organizada, de maneira, nossa vinda, se acaba. Finalmente, eu quero, um foco, um pouco, aqui, a parte de, Sambil Shopping Mall, que, tem de vista, que, abri, uma mão, completamente para nós, se me manda de vista, até, free of charge, completamente gratis, nós, pode ser uso, o programa de vacunação, de corso, pode ser uso, liberamente, de uma facilidade, então, está, me, em, na nome da organização, para, dama, e, na, na, gerencia, de Sambil, que, está, dando, um, full, aporte, e, forma, exemplar, com, na, base, a, da, laborar, de, bem, estar, país, então, agora, seguidamente, me, querem, invitar, senhora, garcía, para, compartilhar, com, nós, tu, alguma, palavra, de, parte, de Sambil. Adelante, senhora. Bom, bom dia, mas, danke, Daniel. Na nome da Sambil, me, que, no momento, que, guardo, acerca, para, que, Sambil, pornifica, na, momento, na, aqui, para, cor, sol, nos, no, aduda, na, ningún, momento, para, nos, abrir, nos, porta, e, nos, dô, na, mano. Nos, está, consciente, de, importância, e, situação, dia, Sambil, ahabri, suporta, e, Sambil, teipa, cor, só, e, teipa, su, hêndena. E, de, manera, nan, aqui, nos, pone, na, disposición, localidad, pa, assina, nos, por, amplia, e, de, hêndena, que, por, recebi, nam, vacuna. Para, nos, está, consciente, com, mas, li, e, proceso, de, está, gita, na, bienestar, di, nos, tur, nos, consciente, di, efekto, nan, econômico, co, e, crisis, aqui, te, 300, pa, un, tur, pero, tambe, e, parte, di, saludo, sumamente, importante, e, se, nos, a, abre, nos, portan, nan, nos, a, brinda, espacio, aqui, manera, dan, dan, abisa, completamente, gratis, pa, sombra, nos, aporte, nota, importar, chiquito, of, grandi, pero, juntenos, te, vai, padilante, di, parte, di, sambil, dange, dange, senhora, garcia, e, pes, siguiente, segmento, teman, nos, basa, e, ori, palabra, pa, doctor, jenny, semper, doctor, tren, kass, bon dia, despes, lastu, rueda, di, prensa, tabatami, deseo, pa, ave, nos, den, serio, caso, non, subiendo, anto, mi, que, comparti, algun, cifras, cuboso, pa, vos, compron, de, una, no, sta, ne, momento, aquí, ting, noventa, hende, interna, den, intensa, care, na, se, am, sei, un, intensa, care, ko, normalmente, ting, 16, cama, a, amplie, ko, trinta, cama, 26, da, ocupa, si, no, si, gase, ki, linko, bang, toma, parte, di, senta, elisabeth, hospital, pa, acabara, nos, explica, opi, be, e, mi, te, kere, mai, di, nos, comprender, ora, kik, sito, shon, ki, nota, uno, normal, nos, de, un, estado, guerra, contra, un, enemigo, invisible, nos, pediendo, xe, sesenta, mil, dinos, ciudadanos, no, nang, pa, yudan, nos, brin, a, gara, ki, not, un, petishon, normal, nos, sa, nos, sa, co, e, materieta, difícil, nos, sa, co, e, materieta, a, geno, no, piende, pero, no, obstante, nos, pidiendo, bosan, pa, yudan, nos, brinca, entes, aquí, to, p, simple, laba, bomán, tened, distancia, no, aglomerá, e, reglan, anko, sabinta, practica, pa, un, aya, y, por favor, vacuna, te, te, arma, anko, nostin, contra, e, enemigo, invisible, cut, tra, 24, sete, sin piedad, e, a cifra, nan, ta, clarito, nan, nota, gaña, un, cos, ko, no, sabinta, tende, hopi, atrobe, mit, kere, mater, tan, difícil, pese, pero, tan, nos, responsabilidad, di, keda, explica, bozo, taku, caso, nanta, subiendo, pa, sombra, hende, ta, vacunando, no, ta, verdad, hecho, ta, cu, vacuna, no, ta, contenei, e, vacuna, ta, contenei, un, recept, genetico, pa, instrui, bozo, nan, pa, protege, bu, si, bo, hende, virus, e, test, nost, test, pa, vacu, botinha, viras, dos, e, dos, costan, ta, separa, e, ta, hopi, importante, pa, nos, comprande, ku, e, vacuna, nota, subiendo, e, cifra, nang, kono, sa, saki, simple, mayoria, di, pasionan, guti, ng, ora, g, nota, baku, na, mayoria, di, epashen, ng, uti, ang, ora, kita, entre, 40, pa, 60, aya, nanota, bing, nanina, remarque, babakuna, pois, es, ak, diva, su, som, esterta, evidencia, ku, e, bakuna, nota, subiendo, caso, nan, nos, as, un, yamada, is, am, say, apidinos, yuda, as, yamada, natur, hende, den, profesyon, medico, profesyon, nan, enfermera, nan, sun, an, kapaku, pension, pam, mel, do, mes, papor, yama, si, mes, de, yudanza, paso, nota, e, kaman, an, so, ta, ye, dando, tabira, un, problema, pero, nos, po, imaginan, mes, si, kaman, an, ta, yena, an, me, te, personal, de, cuido, pa, yuda, atende, cu, patient, una, vez, mas, e, situasión, ta, opi, crítico. Un, cos, nos, que, pa, to, rende, sa, el, aw, do, mention, a, opi, be, tin, suficient, de, vacuna, pa, rende, ahora, aquí, tu, rende, po, y, registra, pues, ser, seguro, aunque, mundialmente, de, un, scarcidad, pa, vacuna, y, nos, no, por, vacuna, turnen, de, pareo, pero, nos, si, tabai, suficiente, nos, as, sa, que, no, manera, ordena, más, rápido, posible, ahora, voy, a, seco, nos, tabo, pa, mi, pasador, trayecto, un, bi, más, nos, explica, sa, kikawa, cubo, parquer, bo, auto, team, security, pos, si, botabai, bacuna, nos, pidiano, bo, pa, confiamos, bo, auto, ta, sigura, nos, tin, host, pag, guiabo, pa, inscribibo, na, momento, go, bo, bacuna, nos, tin, medicona, en, place, pa, guiabo, cikawa, durante, die, cinco, minuto, manera, ya, anterior, explica, per, un, bi, a, mas, ta, pos, si, bel, pa, bo, any, efekto, nan, secundario, leve, manekentura, dolo, discarnir, dolo, di, kurpa, kurpa, la, nos, tur, con, se, e, kurpa, kibra, di, un, hrip, pa, mas, o, menos, 24, 48, deswez, di, bo, promy, vacuna, deswez, di, di, vacuna, ora, bo, sistema, imunologico, guardo, di, tren, e, sentimento, na, kisika, agungende, portantiki, mas, pisa, nan, no, ta, peligroso, den, e, die, cincu, mil, ende, kabakunah, nos, amira, mas, o, 10, cincu, reakshon, alerjiko, leve, mayoria, dinan, nota, bat, tin, meste, di, ningun, tratamento, mas, o, menos, tres, pa, quater, dinan, a, un, tablet, anti, alerjiko, it, tur, sa, nan, ardu, resolver, bosa, decora, tambe, kum, explica, kuh, hende, kuta, alergis, en, general, no, tinku, prekupa, pa, sombra, ta, un, punto, so, un ingrediente, so, di, abakuna, hende, porta, alerjiko, ne, santa, quara, palabra, grandi, poli, et, leen, glicol, nos, teme, pech, nos, tas, hat, ku, un, te, dos, hende, na, cor, sol, lo, ta, alerjiko, ne, sa, kuh, no, sa, pa, sombra, pech, ta, poned, baby wipes, den, varios, set, pel, it, den, make-up, kuh, hende, ta, usa, tur, dia, pois, e, chance, ta, chiquito, pero, no, obstante, d, se, nos, ta, para, pa, atender, kuh, es, aqui, si, e, bira, possible, se, ka, un, of, dos, gen, an, kuh, nos, sp, nos, lo, no, ak, ta, hopi, importante, es, p, kuh, shonaki, pa, sombra, nos, tur, sa, si, mi, sp, kuh, bus, algo, i, bus, komprondé, en, e, konfianza, ta, kreze, na, kastambe, mi, visabo, mi, stimabo, intomino, mostrabo, ta, palabra, so, la, queda, ta, pese, nos, ta, bisa, boso, keta, safe, nos, ta, mustra, boso, kuta, safe, anton, nos, ta, ponet, to, kose, in, place, po, san, sin, bo, san, safe, agon, punto, de, atensión, dor, kuh, pandemya, a, sali, foi, man, son, noti, otra, palabra, bavisa, el, sali, foi, man, nos, tengo, van, proteger, mas, tanto, hende, posibel, non, plazo, mas, cortico, posibel, que se identifica, con, na primer lugar, nos, te van, alargar, el periodo, como, te jane, bo, di, dos, shot, man, que nos, te va a hacer, después, de, cinco, pasé, simán, nota, nos, decidí, data científica, te muestra, que, tamén, es un, efectivo, na, momento, que nos, larga, alarga, es, aquí, te cinco, seis, simán, tan, if, que, hopi, mas, hende, ponen, en, promes, shot, y, lota, proteger, den, un, grado, relativamente, alto, promes, con, en, e, de, dos, shot, dos, hopi, hende, un, tiki, proteger, tamén, y, hende, un, tiki, hende, tur, proteger, paso, kinos, kasi, ta, baja, e, contagio, y, baja, e, opnamen, an, den, c, c, si, importante, tambe, lo, que, nos, mira, hopi, o, bora, ki, ta, wende, a, bintumas, di, dos, shot, antonos, tur, saco, ora, bot, toma, bo, promé, bonota, shen, por, cento, proteger, inda, ta, posibel, pa, bo, hai, a, kovid, des, p, prome, shot, pa, sot, ta, wopo, sistema, imunologico, ta, trajando, si, boting, si, bo, kovid, di, bo, promé, shot, ta, importante, pa, bo, vel, 9, 3, 4, 5, i, cancela, bo, si, pa, i, di, d, shot, ki, ora, bo, di, d, shot, ta, posibel, des, po, bo, test, positivo, pa, kovid, fasil, pa, korda, quater, siman, des, po, bo, test, positivo, e, PCR, test, su, fecha, quater, siman, des, di, je, nos, por, bakunabo, basta, bo, no, tin, simtoma, kiko ta, si, bo, ye, ga, quater, siman, bo, tin, simtoma, inda, nos, ting, guarda, minimo, de, tres, dia, sin, simtoma, consecutivo, prome, bo, bo, a, fecha, pa, bakunah, ti, pare, motivo, esencial, il, logico, pesaki, uno, pa, safety, di, snan, rondodibo, nos, nos, tursa, kovit, i, bakunah, su, efekto, nan, secundario, corto, plazo, ta, hobi, meskos, kentura, dolo, kurpa, e, sentido, di, gripe, si, bo, bin, bakunan, to, botin, simtoma, na, ki, off, botin, kovit, ora, bo, en, kentura, despues, di, bakunah, un, medico, no, po, distingui, ta, di, kiko, botan, handi, simtoma, des, pa, nost, de, posi, shon, pa, atender, koe, shant, o, se, di, kovit, o, se, di, bakunah, ta, pa, bo, se, para, e, assunto, e, bin, se, kanoz, ora, bo, notin, simtoma. Hopi, importante, ti, hende, kut, den, karentena, ora, ki, ku, a, kut, tin, cita, nemomento, aki, pa, bin, bakunah, bel, kancelabu, cita, e, karentena, tin, voran, bota, den, karentena, po, motivo, pa, so, bota, kontagia, o, posibilmente, bota, kontagia, como, un, close, contact, antore, in, os, tinko, dun, bo, karentena, preferencia, bel, importante, pacu, e, bakuna, ta, konta, pabotambe, ku, esaki, mitakere, a, kof, tullo, ke, mikira, bisa, shonan, kieda, tranquill, noste, i, pa, boso, turnan, nish, de, mese, direksion, noste, ben, bringe, kose, honto, antona, finale, dia, manera, semper, epi, isle, ki, sali, di, pabotambe, danke, danke, doktor, semper, promega, spai, na, pabotambe, minester, agrega, algo, adicional, minester, por favor, si, mi, ke, agrega, e, ke, ke, bode, se, dilanti, un, punta, nang, opi, nos, a, identifika, awari, en lista, die, funcjona, kun, nos, a, considera, vital, et, nifika, vital, fa, nos, economia, nos, paiz, pos, di, dry, naturalmente, pot, aquel, lista, nota, completo, e, se, ta, algo, nos, ripara, nos, gane, no, di, je, po, gruppo, que, mis, al, mitame, di, come, et, 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 set, patina, aqui, nos, toma, nota, dinan, e, di, si, wak, ki, con, pa, lo, lo, te, trata, e, lo, ke, ma, bisa, a, wore, to, kante, di, gru, vital, aqui, nos, ta, pisando, tambe, ku, entrande, mañan, mañan, kuta, ja, rason, ocho, ri, me, hinta, e, persona, nan, akipo, kumisa, registrar, pa, asine, nan, pukai, den, e, e, kutabini, jasabra, jadumingu, kutabini, akki, kuta, tres, y, quata, apreli. Tambbe, kunosa pone, un, otun, ora, na, otro, dianan, tambe, special, pe, grupa, kinan, kuta, e, jasabra, i, jadumingu, diez, i, jesun, di, apreli. Des, ese, ocho, mañan, mañan, hinta, po, kumisa, registrar, kutabini, j contr Coach, plus, kumisa, ah, حirira, di, jalúna, or, e, horario, pa, kumanisa, registar, ocho, e, me, hinta, esa, que, pone, tokurato, bon, Bem, klar, delante, pa, asina, ei, . sozial, miseda, ju, we, mañan, il, siste, digital, Obrigada, senhora ministra. Primeira pergunta da Bairi e da parte de media para o senhor Oscar Van Damme. Obrigada, senhora ministra. Obrigada, senhora ministra. Eu tenho que imaginar o senhor Van Damme que qualquer médico, qualquer enfermeira, por ajuda agora aqui, para triagir, para estabilizar, para fazer coisas na rotina que eu tenho que passar com a paixão de Covid. Pois, sim, o CMC tem o suficiente capacidade, mas uma coisa mais chamada na turma personal do mundo médico para ajudar, para sombrar na CMC, naturalmente, não lhe repartir e dar cada uma função para suportar o sistema de especialistas que não tem que estar sumamente capacidade. E outra pergunta que eu tenho, não, é realmente insuficiente. Ok, a seguinte pergunta, Bairi, para Darwin Borscott. Minha pergunta está, tem gente que vai vacunar e vai fallecer em propósito de um hospital? Também tem uma pergunta, tem gente que vai ter um problema com o peso? Essa questão é, pode ter um problema com a vacunação? Minha pergunta, para mim, sabe como eu compreendi? Você tem gente que vai vacunar e vai morrer? Então, porque me vai morrer por motivo de vacuna? Não, vai vacunar e torna a Covid e vai morrer. Sim, entende? É, 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 é momento não, aqui, não tem a altura de sair, mas também é possível, sim, não, me explica de como. Então, se tem que contar para o mundo. No momento que vou passar a dor de vacuna de Pfizer-BioNTech, vou estar completamente protegendo duas semanas depois de duas vacunas. Que isso significa que o promédio é que isso, aunque vou ter chance para ganhar a Covid. Para o infectado está chiquito, é isso. Em mal, quando eu infectar, all bets are off. Então, significa que vou ter chance de passar a dor de uma enfermidade mais escutada, se não está bom para proteger ainda. E morto tem muita possibilidade. E isso daqui é assim, que a vacuna, esta é a primeira vacuna, está baixa de chance de passar a dor de uma enfermidade e sintomas graves, substancialmente. É mais, está baixa de chance de morrer de Covid, fallecer de Covid. Esta hora, agora, está praticamente zero. E investigação, eu vou te dizer aqui também. De Pfizer-BioNTech, de 44 milhões, agora não há esse teste. Então, tem 8 milhões, nós acordamos a cifra aí, com a arranha com o vetor. Zero a vira, roupa e malo, e zero a fallecer, bem, é grupo de 44 milhões aqui. Darwin. É outra, está batalha. Se tem gente com problema com o hueso, se vacuna não tem problema, não. Exato. É contexto aqui, eu soube a pergunta, está, problema com o hueso, vacuna não tem problema com nada. Un grupo de gente, nós, 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 nós hoумos, não iremos vacunar. Está gente com alergia para P, E, G. Tur, enfermidade, vou para vacunar, é mais. Más problema, fåttinho, láagem, máis grande, Riesgo, tá, que vai vir aqui malo. Então, está, eu xo, é paciente, que não nos quer, para vacuna. Eu percebo também que nós temos que um grupo de risco médica para que seja mais debil e mais proteção nos que dê ele. Vou te mais perguntar, Darwin? Ok, boa. Ok, Rick Hart. Uma pergunta para a mhe Oliana. Eu percebi que pessoas vão ser vacinados em Sambil. Você vai ser vacinados em Sambil, mas a ANA-Pavilhoon vai ser escutado. O que é a razão? A razão é basicamente que o CMC precisa. E sem a necessidade que o CMC precisa, nós temos que ter planejamento, nós temos que ter necessidade de que o CMC precisa para conseguir. Então, isso foi em planificação, mas a razão por isso agora é agora, é por causa da situação aqui na ilha, com a Covid-19. Há 1500 pessoas por dia em Sambil. Há quantos são agora em Anapavilho? Porque isso é claro. Então, em total, temos cerca de 200-240 pessoas por dia, que são por dia em Anapavilho. E agora, a Anapavilho, não tem mais, agora, a capacidade está completamente por dia em 1.000, 1.000, 1.500 pessoas por dia. E agora, uma pergunta sobre o vaccin. A partir do momento, ainda está com a Pfizer, está com a Covid-19? Já, até agora temos o informado. Dr. Sambil pode validar isso. Mas até agora temos o juiste informado. E é só que a Pfizer está com a Covid-19. Seja, podemos realmente dizer a pessoa que é o absolutamente Me quero dizer como isso precisa com a preciosidade. Claro que é uma boa? E assim também. Exatamente. Esquerda com a sua primeira pergunta. A Anapavilha. A Anapavilho não esprimei. A Anapavilho é para a Poligam. Então, a quantidade de anapaf, porque nós vamos à Poli, é mesmo mais, então, você schaaltou com em duas condições, e você verha se dois, em um 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 tipo de treino, com um 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 plano, mas também, vamos esperar, não vamos, não é que não a não, então, nós vamos mais precisarmos. Na sua pergunta, sim, é um mundo de weis de mais, O que as empresas estão passando no octubre, novembro, estão nos assinando. Nós temos nos assinado que nós não conseguimos. Em uma pausa de um por um tempo. E eles conseguem nos assinando, porque nós somos pequenos. são. Eles têm a força, mas, um pouco de um dos ação para nós, em sua força, é para eles, muito bom. Então, nós garantiramos a todos os Curaçao, você está na beira, mas há suficiente. O que acontece no Brasil, principalmente em França, E aí, olha, tem uma lista de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. E aí, olha, tem uma pergunta. E aí, olha, tem uma lista de pesquisa. E aí, olha, tem uma lista de pesquisa. E aí, olha, tem uma lista de pesquisa. E aí, olha, tem uma lista de pesquisa de pesquisa. a razão por que isso ainda não pode. E eu acho que você também vai ouvir. Nós sabemos, que se você é vacinado, que você é beschermos. Nós sabemos até agora, de muito mais vroes cifras, que se você é vacinado, que você provavelmente menos o vírus e que outros podem infectar. Mas, o verão, está em em que não tem genug científicos de data, porque, como é engas, para ser gerenciado em stone. Se nós sabemos, vamos, de overigas de cifras em cima, e nós seguimos de cifras internacionais, e aí nós podemos, também, de base de cifras, talvez, talvez, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, se você é vacinado, a mão, ou seja, ou seja, ou seja, Obrigado, Dr. Stemper. Você tem de perguntas, senhor Erwin Raffaella. Bom dia da minha banda. 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 Acaba com um plano B, se pensando em um cenário de logística, nós temos o ACL, quase diariamente, nós pensamos, o que se algo sai fora de mão, nós vamos ter mais espaço. A senhora Garcia já explica, nós acaba com esse seguro, está possível. Nós vamos começar a começar 1.500 pessoas por dia, mas nós temos que irá 2.000 ou 4.000, talvez 5.000 por dia. Mas a importante é para nós fazer de forma de organização, para que a gente tenha muito tempo e para outras, então nós vamos lá, nós vamos lá, 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 lá. Senhora, ok, a parte do telefone com o internet também é um ponto bem importante, como se pedir para registrar, etc. Como não está o telefone com o internet? É parte de... Imaginamos que o verdade é que nós vamos na direção aqui, que nós vamos lá para dentro de 2.000 ou algo assim. Então, é que fica com o bolinho, o telefone, mas está bom. O que é que é que é a questão de pegar, etc., internet, contácte-se. É parte de telecomunicação. Até agora aqui, nós estamos mirando, é que isso está funcionando, é 93.45 está funcionando, e também é parte de registração. Então, nós estamos mirando aqui, e só, e já está, e também, com o serviço de telecomunicação, está virando mais melhor, está aqui, da maneira que está aqui, e vira mais melhor, para assinar, e nós não temos nenhum problema. Nós passamos a semana aqui, com o sistema aqui, 93.45, e é online, e está trabalhando. Então, nós estamos mirando aqui. Outro ponto está, vou estar mirando aqui, é lista de grupo, não é vital, e companhia não é vital, nós temos aqua eléctrica, nós temos UTS, nós temos digital, tour, só para o pessoal, como esse tem, e como esse só, para a nossa comunicação mundial, nossa corrente e água, para não ter. Então, nossa salve de ponto, você sabe que não está aqui da boa. É o bem importante. É o bem importante. É o bem importante. Uma pergunta mais, Sra. Rafaela? Bom, eu tenho mais perguntas, mas eu prefiro a outra, mas eu quero me suar uma palavra. Maurílio, não prega. Quanto pergunta, nossa, Mariana? Dose, em princípio. Dose, em princípio. eu tenho mais uma pergunta, Mami, você tem algo médico aqui, né? Ah, ok. Ok. Para mim, poli, você tem um trabalho, então, você tem um trabalho, você tem um trabalho. Isso é mais fácil, se você tem um problema, mas não tem um motivo específico. Na Anapaf, nós estamos atendendo, você não tem um remédio, para você, você tem um processo mais rápido. Na Anapaf, também, tem um trabalho, você tem um rol, etc. Então, o grupo, nós vamos dar mais atenção, que o processo de vacinação, é mais rápido, nós não queremos mandar, ela é uma localização grande, que nós podemos acamparar mil, para mil e cinco, e, você tem um monte de multitud, que está high speed, high turnover. Esse é o motivo. Não, mas eu escolho um pouco estranho. Não, eu vou apontar mesmo coisa, porque essa é a zona lógica, agora eu vou sair de fora. Outra pergunta, eu quero, o senhor sempre me tem que falar assim, se eu passei a primeira vacuna, então, por motivo X ou A, eu vou me servir, eu vou estar obrigada, a tomar um PCR testo, não? Essa é a nota, não há a minha para contestar, está a companhia, não, está na companhia de aviação, país que não vai botar 30, para contestar, não resistem, resistem, depende, está a poner essa, para o jeito que está 30, por exemplo, mas se nós que saímos, está a Calle, American Airlines, por exemplo, Miami, com o Amsterdam, está decidido, que não é, então, nós está imponendo essa, tem país que pensava, e bem numa, tem outro país que pensava, me queira um PCR testo, e eu estou, depois de uma vacuna, vou notar 100% de cofre, vou pôr, pegar com o vírus, vou tentar só roubar, mais chiquito, então, me põe mais dinâmico, e se não usar lógica, não vou pedir um PCR testo ainda. Maurílio. Bom, eu dei três perguntas, eu dei uma pergunta chiquito, se eu traço, eu dei três perguntas na ministra, bom, agora, aqui de mes, vou dar, mire, é pressão, para vacunar o mais pronto possível, está aumentando, talvez, eu não estou atendendo, é sonido, não é? Pero, de outro bando, vou dizer, outros sonidos, não estão, que estão aumentando, então, está virando mais agressivo. Entre outros, estão, que estão avisando, não vai vacunar. Entretanto, mientras que, eu comecei com mensagem, que estão, 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 estão, que estão, O que acontece agora que tem uma voz em torno com mensagem de uma revelação de uma banda que não tem conta de uma mensagem aqui E o que eu tenho preparado com muita referência bíblica de uma mensagem aqui É a posição da Igreja Católica na Corsal, eu conheci, mas esta comissão é a pergunta, está de onde é o pensamento aqui, está bem O governo está em diálogo com a Igreja, que tem a posição que tem fiel na vacuna Você está em contato com a Igreja, que está papiando com nós O que eu quero predicar aqui não, mas sobre a referência bíblica não há que notam coincidência Eu penso que a gente é parte de comunicação, de nós parte, está uma coisa muito importante Um dia é parte que nós temos que ter cuidado com diferentes stakeholders também Para explicar o que é a vacuna que está, o que é a sua consequência com a Igreja Então é parte de comunicação, nós temos comunicação e tem comunicação também E assim, eu vou estar aqui, para vocês, para explicar o que é que você está, o que é? O que é o mensagem? O que é que você está contra o que você está fazendo aqui? É aquele, eu vou estar mirando que tem um efeito de maneira Então, eu vou estar mirando agora E aí, eu vou estar aqui, eu tenho um vídeo muito da compaícia Eu vou estar agora, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui A gente não está morrendo agora aqui. Ou está virando bastante malo. Então, a gente não vai vacunar. Mas a gente vai vir a 40 anos, 50 anos. É tipo de idade que não tem. Nem momento não há aqui. Então, não está pior. Agora, vou pôr com a gente para insistir em não vacunar. E se aí, quando a gente está vivendo em um país democrático. E em um país democrático, a gente vai decidir que vai ter raci. Mas tem consequência para a gente. E tem consequência para a gente. E outra não. A pessoa que não está vivendo, tem que ter informado mesmo. Então, mais também, pensa em uma comunidade. Não está vivendo em uma guerra. Não está vivendo em uma proteção. Um arma que não tem vacuna. E não tem vacuna. E não tem vacuna geral. E ajuda para proteger a sua vida. Então, isso aí não está. Mas eu quero dizer, sempre tem mais explicação também para o que está aqui. O Dr. Sembro. Maurício, é um struggle entre religião e ciência, e eu quero dizer, se em um dado momento nós vamos em um diálogo, em um lugar entre médicos, científicos e igreja. Mas é uma coisa que eu acho que a gente vai morrer depois que ela vai pela também. Não para baixar a lista. Mas se não vai morrer de outra coisa. Então, tem uma chamada para que a gente não sinta, brainstormam. Então, eu tenho um pastor que tem um paciente que me dizem, ei, good job. Vocês estão bem com o apoio. Então, não tem toda a igreja. Então, eu quero dizer, é bom para nós. Há um diálogo conosco. Há um diálogo, a Vereine de Medicinais Specialistas, você está em TV. Há um diálogo. Então, eu quero dizer, é um interesse de nós todos. Nós não sabemos por que a gente gostar de uma maneira antes. Eu não sei o que é religioso, não sei o que é o Papa. Não, respeitar, compreender, dar valor no nosso pensamento, então compartilharmos a ciência com nós. Então, no final do dia, não pensamos com a ciência, tudo está bem o mesmo reino, o mesmo Deus. Mas, Maurílio? Um detalhe. Senhora, a prensa não está bem o trabalho, não? Essa é a tua única pergunta. Sim, me diga o Bisa. Não, verdade. Me diga o Bisa, porque, em verdade, me diga o Bisa agora aqui não, porque tem diferentes gêneros de prensa que eu acercar o Bisa. Nós também não está bem. Eu sempre me diga o Bisa agora aí. Tem um grupo vital, quando nós não são turcos, que vem em um certo momento, que tem um grupo que está aí, que é vital. Então, ele diz a nós, nós estamos para abrir para o ato, o que eu tenho que fazer? Então, de um caso, isso aqui na prensa também está muito vital. Então, é parte, e eu quero segurar nossa nem meitura, isso aqui, segurar. Obrigada, senhora ministra. A primeira pergunta, Caril Guribaldi. Sim, obrigado. A primeira pergunta é a Dr. Semper. Dr., um, 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 Dr. Agora, um, um, A registração tem duas maneiras, seja de telefone, que já não é amplia de 40 para 60 telefonistas, ou seja, online. E isso está, com a nossa turma, gente grande não gosta e não se acostumbeu com o sistema de sub-internet registrar. Mas a nossa turma tem um jeito, um jeito que sim. O meu mensagem é para fazer, eu sinto, é um minuto e meio para registrar. O telefone, se você senta, talvez seja, eu tenho que guardar o rato. Isso é que eu queria iritação, ou dúvida desse sistema. Mas a turma tem um sistema online, nós temos 60 telefonistas de trem, que tem detalhes, uso de remédio para se sangue delegar, etc. Então, essa é uma informação médica, não é correspondente. Então, no momento que eu guardo registrar, eu tenho que guardar online, automaticamente, em um e-mail, onde eu vou citar também, no caso aqui, Sambil, off-pouli, então, se eu faço aqui, eu vou mirar a Anapaf off-pouli. Então, no telefone, eu vou avisar isso aqui. E se eu dou um e-mail no telefone, também vou ter um e-mail, avisando boa data, boa hora e boa lugar. Primeiro lugar, eu tenho muita montanha, eu tenho muita chocamata. Muito para cima, eu tenho a capital. Não, está se ligando, eu tenho a se ligar. Eu acorso aqui em dois outros estados, eu vou estar com a capital montanha. Shoutout para mim, não. Dois, mas time é, Kalil. Quatro minutos com 30 segundos, se eu for que o Pater Eusweg, de Santa Elisabeth, hospital, para Sambil. Queremos. Correndo, by the way, se tem polícia que escuta, gewoon entre 60% e 80%. Também, a distância da mostra, eu vou mais lheu, mas a hora que é a distância, Pater Eusweg é a mínima. Kalil. A senhora é voluntária na hospital, a senhora citou-tá-me, o papio Jurova. Tem um aluno que trabalha aqui na escola que se é enfermeiro ou enfermeira. É uma oportunidade para nós, realmente? Sim, claro. O que eu conheço é que o papio Jurova e a Hassi Caba também está acercando. Por exemplo, é um aluno que está em Spade. De IVE, é um aluno de quatro anos para seguir com o trabalho e virar enfermeira ou enfermeira. Para não participar de totalidade aqui. Passou de mês, é um bom treinamento também, a senhora. Então, nós está abrindo, passou de acordo com o bom, mas nós explicamos o RIC Caba, falta de renda. Nós me servem de roupa e renda para a ajuda. Na totalidade aqui, é um aluno que nós está parado de lá de dia. É algo único que o meu terreno médico está apresentando nesse momento aqui. Nós estamos elaborando um rato. É chamada de CMC para o pessoal médico e o treinamento também. Para não entrar em um database, nós temos uma mira de um semana. Quando a pandemia foi controle, a nossa mira está bem, mas não se for o artista não tanto. Então, nós temos um database. Mas se você for o artista, um dia sim, um dia não, não virar a llama e ajuda. Então, nós temos um espectro de mudanças. Para uma enfermeira que está bem com o seu estúdio, que tem que passar o trabalho com o paciente, tem que fazer o médico com a pensão. Então, é uma boa pergunta, seguro. Bom, a última pergunta, bossy, eu vou explicar sobre o problema do professor青春. O que você acha que o estudante agora com a estudante et habita para um examen classe? Você pode ter feito esse vacuno? Como é que você tenha feito isso? Eu não sei que o paciente vai ter feito em um dia para uma brush na hora. Então, eu fiz um dia para um dia inteiro. Ai, eu tenho feito um dia para ter feito em um dia para o paciente. Eu me mando a piano de Deus. Então, você pode fazer um exame ou um curso. Um exame? Sim. Então, você pode fazer um exame, e quando você não pode passar, você pode mudar o exame. Mas sim, você pode mudar o exame. Então, tanto em 93.45 como em online também, você pode mudar o exame. E ninguém quer dizer isso. Sim, mas agora você pode fazer um exame, você pode fazer um exame no dia, e quando você pode fazer um exame? Então, agora você pode ir online, você pode escolher um dia e um horário. Você pode fazer um exame, e você pode fazer um exame, que você pode fazer um exame, e você pode fazer um exame, e você pode fazer um exame ou um exame. Então, você pode fazer um exame. Obrigado, Dr. Semper. E de forma que você tenha a final de nossa lei de prensa de hoje, para primeiro, que nós clausurie, eu vou fazer uma última palavra do nosso Ministro de Seguridade Pública, Medio Ambiente e Naturaleza. Senhora, por favor. Sim, eu vou fazer um exame com o nosso povo, para sobre o caso aqui, e nós temos um ponto agora aqui, que nós temos um exame com algo sério que está manifestando na nossa comunidade aqui. Eu espero que nós não estamos virando mal, então, nós, a PAPI, acaba durante a conferência aqui, para cada gente seguir tendo a sua mesma regla, seja que está vacunado ou não, só para somar o copio, só para lavar a mão, só para ter distância, e também seguir todas as reglas e medidas que o governo está dando, e põe para ajuda e comunidade. E parte aqui, eu quero que nós temos realmente, para que você, especialmente, como eu vou mirar o que está acontecendo no momento aqui, eu vou testar, por exemplo, pela guerra, eu vou mirar com ambulâncias, de ambulâncias, chegando nos CMC, nos hospitais. Então, eu vou mirar com a gente, completamente, vestir de maneira astronauta, para sobre, não também, se não está bem, se não está mal, 5 horas, para não proteger a minha estampa. Então, eu vou mirar com a situação, não está algo normal. Nossa Pápia, durante a conferência aqui, tocante de guerra, nós está brincando em guerra, para nós, para ter, nós ainda não sei, como o governo, nós está assim, por como é possível, para o povo, para nós, para escapar a vida de gente. É na mão, e na mão, de cada cidadão, da comunidade aqui, para assinar, e para o povo, para o seu mês, para a sua família, e para o outro. Então, isso aí, nós está pedindo, se não vacuna ainda, se não tem dúvida, papia, com a hino, com a vacuna, papia, com a quica, com a quica, com a quica, com a quica, com as quica. Más tanto, vou decidir, para tomar decisão aqui, é também, significa, que nós se escapa, mais hino, da nossa comunidade. Nós ameaçamos, durante 2020, na Itália, na todo lugar, na igreja, também, com a contem, na paga-para-abana, de hospital, para que ela não se morta. Nós não chegamos ainda, mas seguimos aqui, e é parte de nossa chamada para nos vacunar, para nos proteger, nós mesmos. Nós não fazemos caso de hoje, nós estamos chegando nessa situação aqui, nós estamos mirando esse momento aqui, e não sai de controle ainda. Para que tu vai ainda, nós em um hospital, que está novo, novo, que tem a possibilidade de poder abrir mais departamentos, pero está chegando um limite. Então nós juntos agora aqui, temos que seguir trazendo parte aqui. E o que nós nos interessa como informação, é que está uma parte chiquita para nós poder ganhar a guerra aqui. Então nós pedimos a gente para realmente nos escutar outro, nos estirar outro. Então nós vamos adelante, nós nos vamos informar, nós vamos ver se tudo possível, para assim que não chega mais cerca de abo como cidadão, com tanta dúvida ainda. Nós é para o primeiro dia com a Holanda também, para pedir para mais vacuna, para mais anvoar de vacuna, mais lia possível, para sair para o que nós aqui registramos também, nós estamos mirando e nós vamos mirando o que nós quebramos aqui juntos. Mas eu acho muito obrigado pela atenção, então nossa queda junto durante o inteiro período aqui, para nós passar isso aqui. Então para depois nós poder seguir viva, o melhor possível, viva a isla aqui. Obrigado, senhora Jesus Teito, ministro de Seguridade Pública, Medio Ambiente e Naturaleza. Obrigado também à senhora Oliana, senhora também Garcia, para a informação que compartilha conosco, e também ao Dr. Jerry Semper. Segui toda a informação aqui através de Bom Media Preferi, ou para isso não oficial do Governo de Corçou. Essa queda consiste em nossa página de Facebook, nossa conta de Instagram, nosso canal de YouTube, canal 84, tanto de TDS como de Flow, nossa plataforma de WhatsApp 5640440, mas também de lá estar onde os slides estão conosco a mostrar. E eu vou estar em volta, nos pagos, nos pagos, www.gobierno.segway. Me querer discordar toute northe nós também tínhamos um panel discussion earlier tarde. Isso começou entre 8 ou, vai estar entre 6 ou para 8 ou, e vou começar por dentro aqui e manda a boa pergunta na www.gobierno.segway.segway.segway.segway.segway.seg mais decorada aqui. E durante o dia do programa, vou perguntar por sua behandência. Para o que está trata, é a realidade da prensa. Nós sabemos que a situação, em momento em que está meritado é, nós vamos voltar à ré опред granting a nossa explicação. e isso aqui por estar até o meu estame. Por último, obrigado por participar e nos sintonizar. Até a próxima ocasião. O governo de Corsaut é convidado para sintonizar um panel live com o experto na tocante para conhecê-lo. O panel aqui está no lugar já março dia 30 de março 2021 de seis horas para oito horas de noite. Aqui está o presente Iralis Janssen, Jerry Semper e Ashley Deitz. Sintonizar o panel aqui live via Facebook de Goberno de Corsaut, Telecorsaut, Nos País ou Televisão Directa. Manda uma pergunta ao mesmo via www.gobierno.ca e também via mensagem de Facebook de Goberno de Corsaut. Creando, refentando, vivando. YouTube e YouTube uelta.cobierno.ca e também www.gobierno.ca Obrigado.